Nesta sexta-feira, a Rádio ONU volta a destacar a situação no Iêmen, que continua bastante complicada. Quase 80% da população precisa de assistência e as agências humanitárias da ONU estão pedindo 1 bilhão e 600 milhões de dólares para fornecer ajuda aos civis. Aqui na sede da organização, em Nova Iorque, será celebrado um evento para estabelecer 19 de junho como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Sexual em Conflito. Você gosta de tecnologia? A União Internacional das Telecomunicações acaba de divulgar um plano para que a internet 5G esteja disponível a partir de 2020. Mais notícias você encontra no site da Rádio ONU em português e neste fim de semana duas datas importantes. Sábado é o Dia Mundial dos Refugiados e no domingo será celebrada pela primeira vez o Dia Internacional do Yoga. Um ótimo fim de semana a todos!